Deputado Lima, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Alias, boa tarde aos telespectadores. É um prazer mais uma vez aqui. A satisfação é nossa, deputado. Bom, deputado, em relação a uma viagem, próxima viagem internacional que deve fazer o governador Rafael Fonteles, já pediu autorização da Assembleia, o parlamento concedeu, qual seria o objetivo? O governador vai, novamente, tratar sobre investimentos no Piauí. Então, vai aos Estados Unidos, agora, dessa vez, e ter várias reuniões com lideranças empresariais dentro daquilo que ele está colocando estratégico. A Assembleia recebeu ontem o pedido e, creio que, até terça-feira, vai passar na Comissão de Constituição e, depois, em plenário. A Assembleia não tem demonstrado nenhuma resistência. Reconhece o esforço que vem sendo feito pelo governador, pelo governo como um todo e que essas viagens têm gerado bons dividendos e, certamente, vão ajudar o Piauí a melhorar a sua capacidade de investimento. É interessante como o governador procura o que é referência em determinada área no mundo. Se tem um trabalho de destaque, o governador vai lá, vê a experiência que está acontecendo e está tentando trazer aqui para o Piauí. Era isso que a gente dizia lá na época da campanha, de que nós tínhamos o nome mais preparado, porque com uma visão estratégica, uma visão de futuro e com uma capacidade técnica, de fato, de ir buscar aquilo que pode ajudar ao Piauí e aos Piauíenses. E é isso que está, de fato, se confirmando. Então, é essa habilidade que tem o governador. Então, isso é importante para o nosso estado. E não só buscando fora. Ontem mesmo, o governador lançou aqui um projeto chamado Quitanda Super. Na verdade, são gôndolas de produto da agricultura familiar nas redes de supermercados. Foi lançado ontem esse projeto. Então, inicialmente com oito cooperativas, mas a meta é chegar a umas 30, 40, 50 cooperativas ainda este ano, estendendo isso para outros estabelecimentos. Então, busca o investimento, atrai grandes investidores, mas apoia, no caso, a agricultura familiar, que representa mais de um terço da população do Piauí. Tem até um slogan que foi criado por nós que diz, quem não vive da agricultura familiar depende dela para viver. A novidade é produtos com registros dentro das condições sanitárias, produtos dentro das condições técnicas, de embalagem, de apresentação, chegando a um público mais exigente nos principais mercados do estado. Então, isso é uma outra ação. Então, o governador consegue fazer isso. Investe lá no hidrogênio verde, atrai gente para investir na metalurgia, na siderurgia, nos portos, na tecnologia da informação, mas também aposta na agricultura familiar e em outras áreas. Então, isso é que é importante. É uma área estratégica em termos econômicos e sociais também. É uma forma de contemplar essas famílias que, afinal, garantem o alimento que está na nossa mesa. É, muita gente envolvida, então, gera mais emprego do que todo o agronegócio junto. O agronegócio gera divisas para a balança comercial. Mas quem produz alimento, quem ocupa mão de obra, então, quem aproveita melhor as áreas é exatamente a agricultura familiar. Deputado, sobre um projeto de sua iniciativa que estabelece um marco regulatório da agroecologia, no que se trata exatamente qual a preocupação? Bom, ele cria determinados preceitos, ele estabelece uma lei que foi construída junto com as entidades que cuidam da agroecologia, a Repia, que é a rede, mas também outras entidades que participam com os movimentos sociais. Veja só, uma das coisas que mais intimida ou que ameaça a humanidade são as doenças, o câncer, que tem como causa, uma das principais causas é a questão da contaminação dos alimentos, do uso de alimentos contaminados com os agrotóxicos. Isso está, ao mesmo tempo, sendo discutido ao lado de toda a questão climática. Então, é importante ter um marco regulatório para tratar dessas questões que estimulem novas tecnologias, tecnologias que sejam mais ambientalmente sustentáveis, que permitam produzir alimentos de qualidade, que permitam o preço justo, porque se um agricultor familiar não consegue agregar valor ao seu produto, ele vai terminar ficando, às vezes, na mão dos intermediários. Aliás, cooperativas surgem para isso. Então, a agroecologia, ela cuida, ela cuida da produção, mas ela cuida da natureza, ela cuida da pessoa para poder chegar aqui em alimento saudável. Então, e cuida da economia. Então, é economicamente justo, ambientalmente sustentável e socialmente justo. Então, é isso que tem que buscar. É um equilíbrio entre o social, o ambiental e que tenha viabilidade econômica. Então, tem que ter viabilidade econômica, tem que ser socialmente justo, mas tem que ser ambientalmente sustentável. Teria alguma ideia, deputado, que pudesse servir de exemplo prático? Qual seria o objetivo prático dessa iniciativa? Vamos supor que determinada produção que acontece na zona rural tem esse objetivo de chegar aos supermercados da zona urbana. Como é que o marco regulatório é cuidar de toda essa cadeia? Não, ele vai permitir investimentos, assistência técnica voltada para isso e estimular os curtos circuitos de comercialização. Por exemplo, hoje tem uma feira na universidade onde os produtores, eles... É preciso ter uma assistência técnica que valorize a produção orgânica, mas que venha de um grupo socialmente justo. Então, eu estou falando aqui de uma feira. Mas tem hoje uma estratégia de que grupos de famílias comercializem seus produtos nos condomínios. Os condomínios, sobretudo de classe média, que eles possam ter produtos de qualidade, que tenha garantia, inclusive, que possa ter selos, atestando que aqueles produtos, eles são produtos que têm uma origem, têm uma origem orgânica, que foram produzidos com base de uma tecnologia agroecológica, que combine esses três elementos. É claro que não dá mais para pegar um maço de cebolinha, como se chama, botar debaixo do braço, enrolar num papelão e ir lá. Não, tem que organizar isso, tem que agregar valor. Ou, às vezes, até picotar. E aí vem a capacitação, ensinando. Tudo isso em uma parceria. Vem o crédito para incentivar. Exatamente. Então, é uma tecnologia que aproveite os insumos orgânicos, que não use veneno, que as pessoas estão até dispostas a pagar um pouco mais por esses produtos, pela qualidade desses produtos. E que isso não pode... Aqui no Piauí já se faz muito isso. Por exemplo, o mel. Vou pegar aqui um exemplo de um... Tem mel ali da região de Picos, tem mel da região de Simplicemente. Isso é um mel comprovadamente orgânico e não tem resíduos tóxicos. Então, esse produto, ele vai para as gôndolas das redes de supermercado como um produto que merece uma atenção e até agregar um pouco mais de valor. É por isso que ele é mais aceito em outros mercados, nos Estados Unidos, Canadá. Mais exigentes. Mercado mais exigente. E não é uma conversa... Não é uma conversa. Ela tem comprovações a partir de institutos que avaliam a qualidade desses produtos. Vamos pegar aqui o caso da Bolsa, para não falar só de produtos. Nós temos o artesanato. O artesanato, nós temos a comunidade Mimbó. Sim, a região de Amarante. É, que é ali uma estilista, que é a Kalina Rameiro. Começou a desenvolver um conjunto de produtos, bolsas, toalhas, tapetes e outras coisas que é de uma comunidade quilombola dentro de um estilo que era trabalhado pelas comunidades... Característica histórica, cultural. Isso. Culturalmente, historicamente, aquele grupo trabalha. Nós temos as bolsas feitas de palha de milho, que é um artesanato comercializado em outros estados, lá no grupo Andorinha de Batalha, por exemplo. E as pessoas conhecem em outro estado e, às vezes, não conhecem aqui no Piauí. Então, o que está se trabalhando é organizando essa produção para que ela possa entrar. E aí, ela tem que ter registro, tem que ter registro sanitário, ela tem que ter toda a parte também legalmente constituída, por isso que tem que ser uma cooperativa, tem que ter a garantia de que ali não tem trabalho escravo, de que aquilo ali não tem... Outro ponto muito importante. Então, são vários aspectos que estão se trabalhando nesses projetos. Então, é valorizar esse segmento da sociedade que é responsável pela produção de alimentos e alimentos de qualidade no nosso estado. É isso que a gente está trabalhando e que a Secretaria da Agricultura Familiar é ali coordenada pela Secretaria Regiane, junto com outros órgãos, porque aí não dá para ser só um órgão, é possível a gente envolver outras instituições, a parte da assistência técnica, da defesa agropecuária, a junta comercial que ajudou a legalizar... Formalizar. O próprio Ministério da Agricultura que teve que cuidar e ajudar a legalizar o registro, o SEBRAE, o SENAR e outros órgãos que precisam apoiar para a gente garantir esses produtos. Não é só em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que tem produtos com essa qualidade para apresentar aqui no Piauí também tem. E o que o governo está fazendo é estimulando isso e apoiando os grupos para eles poderem negociar melhor os seus produtos e ter um preço justo. Bom, deputado, vamos falar aqui também, aproveitando sua presença, sobre eleições municipais. Nós temos acompanhado algumas mobilizações do Partido dos Trabalhadores. Lembrar que em 2020 o partido acabou perdendo até alguns espaços porque não tinham o mesmo acesso que tem hoje ao governo federal. O governo federal era diferente. Isso abre uma nova perspectiva? O PT deve conquistar mais prefeituras ano que vem com esse alinhamento Estado-governo federal? Bom, o fato é que houve uma campanha difamatória contra o Partido dos Trabalhadores. Isso ficou provado depois, quando os próprios processos, o Lula foi absorvido de muitos processos. Na verdade, ali é uma campanha para criminalizar um jeito de ser do governo que cuida de quem mais precisa. Para poder instituir o quê? Entregar o nosso patrimônio natural, as florestas, as águas e tal, para grandes empresas multinacionais, entregar nossas reservas minerais e entregar o nosso, principalmente o petróleo. Então, para grandes multinacionais, todo esse processo difamatório que resultou no afastamento da presidente Dilma e na prisão do Lula foi para isso, para entregar o nosso patrimônio que estava cada vez mais se revertendo a favor do Brasil. E com isso, o grande perdedor foi o Partido dos Trabalhadores. Isso repercutiu nos municípios. É claro que com a eleição do Lula e do governo federal, o partido se anima muito mais. Hoje, gente que escondia a estrelinha, como essa que eu uso e nunca deixei de usar por conta disso, hoje, se pudesse botar na testa, botaria, não é? Então, e muita gente querendo entrar no Partido dos Trabalhadores. Isso é bom, por um lado. Agora, o PT também não pode ser, como diz, uma porteira escancarada. Ele tem regras. Qual é o seu compromisso com a melhoria de vida, com a gestão transparente e participativa, com os projetos sociais, com a defesa ambiental, com a democracia, com o projeto de nação do Brasil para os brasileiros. Então, essas são regras. Então, o que o PT está definindo. Recentemente teve um encontro, o PT tem uma meta. O PT deverá ter aí, próximo a 100, deve ter hoje, próximo a 100 pré-candidatos de prefeito e a prefeitas, inclusive com muitas filiações agora no último final de semana. Devemos ter aí, aproximadamente, 2.500, 3.000 candidaturas de vereadores. E a nossa meta é eleger em 1.70 prefeitos ou prefeitas aqui no nosso Estado. Então, não é só por eleger, não é só pela quantidade. O que nós queremos é que as pessoas, lá no município, tenham a oportunidade de participar da política e que a gestão se volte para encontrar soluções para os problemas da maioria das pessoas, sobretudo dos mais pobres. É isso que nós queremos. Você vê, eu, quando fui prefeito, já faz algum tempo lá em São João do Arraial, nós iniciamos um festival cultural que era para mexer na autoestima, para gerar renda e para integrar. Porque quando eu comecei a estudar com a nossa equipe, os dados secundários do município, tinha um índice que tinha um elevado índice de natalidade. Aí uma pessoa abrigou, disse, não, é efeito do piqui, eu não sei o que, conto nove meses para trás. Na verdade, coincidia com um carnaval fora de época, que tinha um município daquele tamanho, que levava dinheiro para as bandas, dinheiro para a indústria de bebida e deixava como saldo, além da liseira, um monte de menino a mais, quase oito vezes a mais do que o que nascia normalmente. Esse evento, 18 anos depois, São João do Arraial sediou o Nordestão, quer dizer, um concurso do novo estado do Nordeste de Quadrilha Julinho. Olha o nome do município, São João do Arraial. Segundo as outras federações dos outros estados, o evento mais organizado que eles conheciam. Ali gerou renda, ali mexeu na autoestima, organizou a população. Claro, coordenado pela prefeitura para receber só dos grupos, quase 3 mil pessoas dos grupos que vieram de outro estado, sem precisar trazer grandes bandas, não tem nada de grandes bandas. Só que não tem como pagar, o município não tem. Mas aqueceu a gastronomia, organizou os grupos, mexeu na autoestima, gerou renda para a população. Então, esse é um exemplo do que o PT gosta de fazer, é investir nas pessoas, é acreditar nas pessoas, é acreditar de que é possível você melhorar de vida a partir do seu próprio trabalho. Então, é isso que a gente acredita, é isso que o Partido dos Trabalhadores busca quando disputa uma prefeitura, por menor que seja um governo do estado ou um governo federal. É melhorar a vida da pessoa. É por isso que o Lula retomou o programa de aquisição de alimentos, agora relançou Minha Casa Minha Vida, investiu aqui na retomada do ProUni e de tantos outros programas que o presidente anterior estava querendo acabar, porque não tinha sensibilidade social. Então, é só isso que a gente busca. E o PT se orgulha muito de estar contribuindo com o desenvolvimento, com inclusão social e com sustentabilidade para o Brasil, para o Piauí e para os nossos municípios. Deputado, sua defesa em relação ao debate com o Partido está fazendo em Teresina para definir um nome para disputar a prefeitura da capital. Franzé Silva ou Fábio Novo, qual seria o melhor nome na sua visão? São dois grandes nomes. Os dois eram quatro. Nós ficamos aqui com o Franzé, meu presidente, meu amigo, meu companheiro. O Fábio, também um grande deputado, um grande parlamentar. Conheço o Fábio desde que das rádios comunitárias, vereador, secretário de educação, deputado estadual. Então, são dois grandes nomes do PT. O que a gente precisa fazer o debate é para que a militância e, sobretudo, os membros do diretório tenham aí a clareza para escolher aquele, qualquer um dos dois, isso é um grande nome, mas aquele que tem maior chance de ganhar a eleição. E quem é que diz isso? Não é só a liderança, não é só a militância que escolhe. A militância escolhe o candidato. Mas ela tem que ter a maturidade para escolher aquele que tem mais condições objetivas de disputar com chance de ganhar. Vai ganhar? A gente só sabe depois de apurado as urnas. Mas é essa maturidade que o PT tem. No aspecto quantitativo e qualitativo. Claro. Então, é importante perceber isso. O que a população acha dos dois nomes? E isso é medido como? Hoje, se tem mecanismo comprovado tecnicamente, cientificamente, através das pesquisas, tanto qualitativa quanto quantitativa, de qual é o nome que a população espera. Eu vi um dia desse uma pesquisa qualitativa, onde se eu fosse o prefeito Terezina e não tiver acesso àquela linha, eu não colocaria mais meu nome. Eu terminaria meu mandato e pronto, porque a avaliação dele é a pior possível. Entendeu? Do prefeito atual. Do prefeito atual. Então, eu não colocaria meu nome, mas é o direito dele, a democracia permite isso. Eu não vou entrar aqui no mérito. Então, veja só. Então, é importante isso. E o partido vem adquirindo essa maturidade de quem a regimenta liderança, de quem a regimenta militância, mas de quem reúne as condições. É preciso. É um conjunto de critérios que nos levará. E no momento certo... O partido ficou de definir esse mês. Você já tem uma opinião nesse sentido? Eu acho que o partido não pode ultrapassar o limite desse mês, porque a gente tem que cuidar da campanha para frente. Então, a gente tem que ir o mais rapidamente possível. Todos os membros do diretório, toda a militância, já há condições de formar opinião. Eu acho que isso foi pactuado envolvendo os pré-candidatos, envolvendo tanto o diretório municipal como o diretório estadual. E a gente deve escolher este mês. Não pode ultrapassar o limite. Eu defendo que o quanto antes seja decidido, melhor. Deputado, essa militância vai continuar unida porque nós temos visto aí uma concorrência muito grande entre os dois. Vai dar para consensuar e manter o unificado? Vai no PT assim, no PT não tem consenso, não. A gente briga, mas a gente se gosta, a gente se une depois. Então, nós nos unimos depois. Então, é essa disputa, esse debate interno que mantém o PT vivo e forte. Se tivesse só um, um para o lado, não. Aí, um faz uma plenária de militância no lugar, outro faz no outro, outro faz com os sindicalistas, outro faz com os professores, outro faz com o outro. É isso que mantém o PT vivo. Então, já imaginou, se não tivesse dois nomes? Por enquanto, são dois, eram quatro, não é? Então, o que é que estava? E o nome da preferência do deputado Francisco Lima? Vai ser revelado hoje ou não? Vamos fazer que nem a história lá, não é? Diz que o voto é secreto, viu? Não, veja só, eu fui presidente do PT, eu não teria dificuldade com nenhum dos nomes, é claro que eu preciso observar outros elementos, eu não sou membro do diretório municipal, então, a minha opinião não vai influenciar. Eu tenho pessoas, lideranças ligadas a mim, que são apoiadoras do deputado Franzé e tenho lideranças que são apoiadoras do deputado Fábio. O senhor vai acatar dessas outras partidas? É, eu vou, o que o partido decidir, mas vou tentar, eu estou me reservando aqui ao direito de até me permanecer com um certo cuidado para ajudar, construir um consenso entre as duas, os dois nomes que eu acredito que tem todas as condições de vencer as eleições em Teresina. Muito obrigado pela participação, pela presença, deputado estadual, Francisco Lima do PT e até a próxima oportunidade, deputado. Eu que agradeço, parabenizo aí mais uma vez pelo espaço e pela condição de vocês aí por esse importante programa da TV Piauiense. Muito obrigado, deputado Francisco Lima. Obrigado. Obrigado.